Seja bem-vindo ao Mundo Marcial. No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma das técnicas mais mortais e antigas, a luta de facas siciliana. Originada nas ruas da Sicília, essa arte marcial foi forjada através da necessidade de sobrevivência em um ambiente de violência constante e implacável. Ela não é apenas sobre a habilidade de brandir uma lâmina, mas sobre a rapidez, a precisão e a capacidade de ler seu adversário em um confronto brutal e intenso. Neste vídeo, vamos detalhar como os mestres dessa técnica se preparam para enfrentar seus inimigos de maneira decisiva e fatal. Fique com a gente e descubra o que torna a luta de facas siciliana uma das mais temidas artes de combate da história, a Sicília Antiga, com texto histórico e cultural. A Sicília, desde os tempos antigos, foi invadida e ocupada por várias civilizações, os gregos, romanos, árabes, normandos e até os espanhóis. Cada um desses povos deixou sua marca na ilha, não só em sua arquitetura, religião e língua, mas também nas práticas de combate e defesa pessoal. Os habitantes da Sicília, conhecidos pela sua luta feroz pela sobrevivência, desenvolveram ao longo do tempo uma cultura de combate e resistência que ficou profundamente enraizada nas suas tradições. Durante a Idade Média, especialmente após a chegada dos normandos e a consolidação do domínio feudal, a Sicília se tornou um lugar de intensas rivalidades entre facções locais, famílias poderosas e mercenários. A violência não era algo em comum nas ruas ou nas montanhas da ilha, e a necessidade de se defender e manter a honra tornou-se uma parte vital da vida cotidiana. A ascensão das lutas de facas Na Sicília, o uso de facas e lâminas como ferramentas essenciais do dia a dia, especialmente para o trabalho rural e a caça, logo se transformou em uma forma de combate. As facas, por serem fáceis de carregar e esconder, começaram a ser utilizadas em confrontos improvisados, onde um golpe rápido e decisivo poderia determinar a vida ou a morte de um indivíduo. A luta de facas siciliana, como ficou conhecida, começou a ganhar forma nas aldeias e cidades, onde homens e mulheres eram frequentemente chamados a defender suas famílias e propriedades. Ela não era apenas uma forma de combate físico, mas também um meio de resolver disputas de honra entre famílias rivais ou facções. Ao contrário de outros estilos de luta com facas, a siciliana enfatizava a luta em distâncias curtas, onde a rapidez e a precisão dos golpes eram fundamentais. Usar a faca não era apenas uma questão de cortar, mas de enganar o oponente, de prever seus movimentos e de ser capaz de desferir ataques letais em um piscar de olhos. A tática envolvia uma combinação de movimentos rápidos, mudanças repentinas de direção e, muitas vezes, uma habilidade quase artística em se aproximar do inimigo sem ser detectado. O código de honra A luta de facas siciliana não era apenas uma técnica de autodefesa ou um passatempo, mas sim uma parte integrante da cultura local. O conceito de honra e respeito, tão presente na vida siciliana, dava um caráter quase ritualístico à luta. Muitos desses confrontos não eram necessariamente sobre morte, mas sobre ferir o oponente de forma suficiente para marcar um ponto de vitória, que pudesse ser entendido como um símbolo de força, coragem ou retidão. As famílias e clãs sicilianos viam as habilidades de combate com faca não só como uma necessidade prática, mas também como um meio de proteger o nome e a reputação familiar. A luta de facas, então, tornava-se também um rito de passagem para os jovens da região, um treinamento que os preparava para a vida em uma sociedade imersa em disputas e confrontos. A evolução da técnica Com o tempo, a luta com facas na Sicília foi se tornando cada vez mais refinada. A adaptação das facas de uso cotidiano para o combate foi um processo natural, e o que começou com facas rústicas de agricultores evoluiu para lâminas mais especializadas, muitas vezes feitas por ferreiros locais que viam a demanda por armas mais eficientes. As lâminas tornaram-se mais finas, mais afiadas, com empunhaduras projetadas para uma melhor aderência durante o combate. Os mestres de luta com facas sicilianos começaram a refinar técnicas, desenvolvendo movimentos e posturas específicas para maximizar a eficácia da lâmina em combate. Muitos desses mestres eram transmitidos de geração em geração, frequentemente em segredo, devido à natureza clandestina e muitas vezes ilegal dos combates. A tradição de lutar com facas era, muitas vezes, associada a gangues ou clãs criminosos, mas também era uma parte vital da vida rural, onde a sobrevivência dependia da habilidade de defender a própria vida. A influência das Cosa Nostra e o Século XX No início do século XX, a Sicília estava cada vez mais sob a sombra de organizações criminosas como a Cosa Nostra, e a luta com facas continuava a ser uma prática utilizada por aqueles envolvidos em disputas violentas. A violência que permeava a sociedade siciliana tornou-se ainda mais enraizada nas suas tradições de luta com lâminas. A luta de facas siciliana passou a ser uma forma de autoafirmação não só na defesa pessoal, mas também como uma forma de afirmar o poder de um grupo ou facção contra outro. Foi durante este período que muitas das técnicas que conhecemos hoje, como o uso de ataques rápidos e a precisão em pontos vitais do corpo, foram aprimoradas. Os lutadores de facas sicilianos, frequentemente forjados em batalhas de rua, aprenderam a usar suas lâminas de forma brutalmente eficaz, focando em ataques rápidos, furtivos e muitas vezes inesperados. Legado e preservação Embora a luta de facas siciliana tenha suas raízes em um passado turbulento e muitas vezes clandestino, hoje ela é preservada e praticada em várias formas. Existem escolas de combate que mantêm viva a tradição, e mesmo dentro de algumas artes marciais modernas, vemos influências dessa técnica, particularmente em disciplinas focadas em combate com facas e defesa pessoal. A luta de facas, como tradição e técnica, representa uma parte importante da herança cultural da Sicília, simbolizando a resistência, a luta pela sobrevivência e, acima de tudo, a capacidade humana de adaptação e inovação no campo de batalha. Hoje, embora as facas sejam usadas principalmente em contextos de segurança e defesa pessoal, o legado dessa arte marcial ancestral continua a ser estudado, preservado e reverenciado. A luta de facas siciliana se caracteriza por um conjunto de técnicas de combate extremamente eficientes e rápidas, adaptadas ao contexto de confrontos próximos, onde a precisão e a velocidade de execução são cruciais para garantir a sobrevivência. Estas técnicas, muitas vezes transmitidas de forma oral e através de mestres de combate, possuem uma combinação de movimentos defensivos e ofensivos que tornam esse estilo particularmente letal. As características em detalhes das principais técnicas e aspectos dessa arte marcial são Postura de combate A posição inicial da luta de facas siciliana é fundamental para a eficiência das técnicas. O praticante adota uma postura baixa e ligeiramente curvada, com os pés afastados para garantir estabilidade e agilidade. A posição das mãos é crucial A mão com a faca geralmente segura a lâmina em uma posição de ataque, com o punho voltado para frente, a lâmina inclinada para baixo, apontando para a parte inferior do torso do oponente, pronta para um golpe rápido. O braço fica ligeiramente flexionado, permitindo tanto ataques rápidos quanto defesas ágeis. A mão não armada serve para desviar, bloquear ou criar aberturas na defesa do oponente, podendo ser usada também para manobras de distração, como golpes rápidos ou manipulações de facas adversárias. Ataques rápidos e decisivos Um dos pilares dessa luta é a rapidez nos ataques. O praticante de luta de facas siciliana não visa uma série de golpes repetitivos, mas sim um único movimento preciso e fatal. As características dessas técnicas incluem Corte lateral É um dos golpes mais comuns Ele visa cortar com a lâmina na altura do torso ou pescoço do oponente, utilizando a força do movimento do braço. Corte descendente Esse ataque é eficaz para atingir áreas vitais, como a cabeça ou ombros do oponente. Este golpe é usado em situações de combate muito próximas, onde um movimento rápido pode derrubar a defesa adversária. Golpes de estocada A estocada direta com a ponta da faca é uma técnica letal, visando pontos vitais como o peito, a garganta ou o abdômen. A estocada é executada com grande precisão e, em muitos casos, é realizada com a faca em um ângulo de ataque que permite ao lutador escapar de um bloqueio. Desarme e contenção de lâminas A habilidade de desarmar ou conter a lâmina do oponente sem perder o controle da própria faca é essencial. Algumas técnicas são focadas em neutralizar ou desviar o ataque do adversário, criando uma abertura para o contra-ataque. Desarme com manipulação A mão não armada pode ser utilizada para agarrar o pulso do oponente torcer, desarmando ou desequilibrando, enquanto a faca é utilizada para um ataque ao ponto vital. Defesa com lâmina Quando o oponente tenta atacar com a faca, o lutador de luta de facas siciliana pode usar a própria lâmina para interceptar o golpe, onde a faca do combatente é movida rapidamente para desviar o ataque. Isso é feito de maneira que a lâmina da defesa toca a lâmina do adversário com precisão, desestabilizando-o para um contra-ataque. Movimentos de fuga e escapatória A mobilidade é uma das características mais valorizadas. O praticante de luta de facas siciliana deve ser capaz de se mover rapidamente, utilizando o terreno a seu favor para sair de situações de bloqueio e se reposicionar para ataques furtivos. Algumas das características incluem Passos curtos e rápidos O praticante se move de forma rápida, muitas vezes em ângulos laterais, para evitar o confronto frontal direto, tentando encontrar aberturas nas defesas do oponente. Deslizar para o lado A fuga não é simplesmente recuar, mas sim mover-se lateralmente para escapar de ataques ou criar um novo ângulo de ataque. Contra-ataques e armadilhas O uso de contra-ataques é uma das marcas registradas da luta de facas siciliana. Aproveitar-se de um erro do oponente para imediatamente virar o jogo é uma característica essencial dessa luta. Alguns exemplos incluem Ataque ao vacilo Quando o adversário se expõe, seja ao errar um golpe ou ao abrir uma brecha na defesa, o lutador de facas pode realizar um contra-ataque imediato com uma estocada ou corte rápido em pontos vitais. Manobra de armadilha A manipulação do ataque do oponente para levá-lo a uma posição desfavorável, como atrair um corte para o lado e depois imobilizar ou cortar com precisão, é uma técnica comum. Aqui, a paciência é essencial para enganar o oponente a atacar quando ele menos espera. Golpes à distância curta Por ser uma luta muito próxima, a facada siciliana valoriza o uso da faca em distâncias curtas, o que permite uma execução mais rápida e decisiva. O praticante deve ser capaz de atacar com a faca mesmo a poucos centímetros de seu oponente, muitas vezes se utilizando de golpes de surpresa, onde a lâmina é acionada de forma tão rápida que o oponente não tem tempo de reagir. Golpes rápidos em ângulos inesperados Em uma luta de facas, o ataque pode ser executado a partir de posições incomuns. Ao invés de cortar apenas de frente, a lâmina pode ser movida rapidamente de ângulos inesperados, como um golpe por cima do ombro ou de baixo para cima, visando pontos vitais. Golpes com fintas Quando o oponente espera um corte ou estocada direta, o praticante pode desviar a faca e dar um golpe em um ângulo inesperado. Esse movimento de fintar e atacar rapidamente é uma das chaves para enganar a defesa adversária. Uso da psicologia e da desinformação Em muitos aspectos da luta de facas siciliana, há um elemento de psicologia envolvido. O lutador deve ser capaz de manipular o ritmo da luta, criando um falso senso de segurança no oponente. E isso pode ser feito. Fazendo-se parecer desprotegido, às vezes, o praticante pode fingir estar fora de posição ou em uma posição defensiva, apenas para criar uma abertura para o ataque final. Movimentos enganadores Usar a lâmina de forma sutil e rápida, para provocar uma reação errada do adversário e, então, mudar a estratégia no momento certo. A luta de facas siciliana é uma arte marcial complexa, caracterizada por sua brutalidade, rapidez e precisão. O treinamento enfatiza o uso de lâminas de forma eficaz, garantindo que o lutador possa se proteger e atacar com eficiência em combates de curta distância. A combinação de agilidade, inteligência estratégica, movimentos rápidos e habilidade de surpreender o oponente tornam essa luta uma técnica mortal e extremamente eficaz quando bem executada. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho na luta de facas siciliana, uma arte que mistura a brutalidade da rua com a precisão de uma lâmina afiada. Com raízes profundas na história da Sicília, essa técnica é uma verdadeira dança da morte, onde a rapidez, a estratégia e o instinto determinam quem sai vitorioso. Se você ficou fascinado por essa arte e deseja aprender mais sobre as técnicas de combate, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no Mundo Marcial para continuar explorando o fascinante universo das artes de luta. Até o próximo vídeo, onde vamos trazer mais histórias e ensinamentos de combate para você.